Gente, o Neymar tá sendo acusado de trair a Bruna Biancardi nas vésperas do dia dos namorados. Veja só o vídeo. Esse vídeo aí é dele junto com a suposta amante. Na véspera do dia dos namorados, a moça filmou ele de escosta. E também vazaram vários prints, olha só. Agenda lotada? Haha. Pensei que não era você. Boa noite. Aí, bom dia. Já colo aí. Rua. Beleza. Já, já. Tô aí. Quanto tempo? 5 minutos. Tu chega aqui em 5? Sim. Tô na rua. Qual o número? Aí a moça falou, o número? Ok. Na porta, no portão do prédio. Toca aí. Aí, esqueceu o óculos. Vou deixar na recepção, ok? E olha só, gente, o vídeo dele logo após tudo que ocorreu com a Bruna Biancardi com o maior love. E as pessoas nas redes sociais começaram a falar. Não trocou nem a roupa pra encontrar a mulher. Ele tava com essa roupa aí com a amante. E apareceu com a mesma roupa Cabrana Biancardi. Por isso que descobriram sobre a traição. Também tiveram outros prints no Instagram. Ali falou, já que não teve blusa da seleção, aí ele guardei uma pra ti. Falando com essa mesma moça. Boa tarde. Tá por onde? Minas, feliz ano novo. Manda teu número. Gente, que babado foi esse? O que vocês estão achando de tudo? Fazaram vários prints no vídeo. E por causa da roupa do Neymar, as pessoas descobriram que ele tinha aí traído a Bruna. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Música